O português é exímio na aplicação dessa máxima do... Nós fizemos sempre assim, isto sempre se fez assim, portanto, para que mudar, não é? Eu sempre fiz as coisas desta maneira, porque é que agora vou mudar? Porque as coisas feitas sempre da mesma maneira enjooam, não é? Se eu comendo todos os dias bife com batatas fritas, eu às tantas já não quero ouvir falar de bife, não é? E depois aparece um gajo a fazer peixe e diz, é, parece muito cariço, não presta para nada. Homem, prove lá o peixe, não é? É um bocado assim. Eu acho que os portugueses têm muito essa mania e depois, aí já, eu acho que as coisas aqui já descambam um bocadinho quase para o lobby, não é? Já um bocado, o malta está tudo ali, está ali no nosso cantinho, na nossa quintinha, ninguém mexe aqui, já está, está bom, está a quintinha. Algo faz a quintinha e tal, pronto, já está. Algo faz a quintinha e tal, pronto.